Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane. Hoje eu vou comentar uma reportagem que faz até um tempinho, do dia 18 de 3 de 2021, de uma moradora de Brasília que disse que as vizinhas pediram para ela parar de circular no condomínio de shortinhos curto. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então? Bora comigo que eu vou mostrar. Moradora do sudoeste em Brasília, Nayara Noronha, recebeu e-mail pedindo que não usasse mais shortinhos em áreas comuns do condomínio. É um absurdo total esse tipo de situação, né? Você está lá no seu prédio, às vezes vestiu um shortinho porque vai malhar, porque vai fazer alguma coisa, precisou descer para pegar alguma entrega, para pegar um delivery, e aí um bando de recalcada. Não existe outra palavra, tá? Recalque, recalcada, um bando aí de invejosas, porque Nayara é gostosa, Nayara é bonita, bonitona. Vai lá e quer cercear a liberdade da menina, né? Quer podá-la, quer falar, olha, aqui você vai fazer isso, aquilo. Há séculos a gente vem sendo podada, vem sendo aí com a nossa liberdade controlada. Agora que a gente está imaginando que estamos indo por caminhos mais verdejantes, vem esse bando de recalcada e coloca essa imposição na menina. Isso é muito revoltante, não tem outra palavra, né? São mulheres que têm medo até de terem aí os seus machos sendo seduzidos, né? Primeiro que não tem como você ter controle disso, né? Mulheres e homens bonitos estão por toda parte, e que bom que tenha muitas mulheres bonitas, muitas mulheres gostosas que cuidem de seus corpos, isso é maravilhoso. Se seu marido está com você, você tem que ter confiança nele, né? A confiança de que ele está ali com você, que vai ser uma pessoa leal, respeitosa, né? Achar que controlando o tamanho do short da outra, você está controlando o seu marido, é um ledo engano, né? Primeiro porque você não está com ele o tempo inteiro. Segundo que isso demonstra muito mais sobre você do que sobre a Nayara. Demonstra que você é uma pessoa de baixa autoestima, demonstra que você é insegura, demonstra que você não confia no seu taco, demonstra que você é uma mulher mesquinha, que fica controlando o desejo, a roupa do outro. Para, né, gente? Vamos parar com essa palhaçada, deixa a Nayara com o seu shortinho, se assim ela quiser. Eu sou sempre a favor da mulher fazer aquilo que ela quer fazer, contanto que não seja, obviamente, criminoso, né? Que não esteja aí invadindo a liberdade do outro. Mas um shortinho, gente, o que é um shortinho? Pelo amor de Deus, né? Vamos trabalhar a nossa autoestima? Vamos fazer uma terapia? Vamos cuidar da nossa cabecinha? Vamos cuidar do nosso relacionamento? Em vez de você ficar olhando para o short da outra, por que você não coloca uma lingerie? Dentro de casa, para o teu esposo, coloca uma roupinha mais gostosa para ele. E fazendo isso, ele não vai nem ter tempo de olhar para ninguém, sabe? E a gente também não é dono do olhar do outro, né? Se passa uma pessoa bonita e de shortinho, pode ser que ele olhe. Agora, a intencionalidade do olhar é que é diferente, né? Eu olho também. Na rua, se passa uma mulher bonita, eu olho. Se passa uma mulher bonita, eu olho. Agora, não é aquele olhar de vou te devorar, vou te comer. Vamos olhar, nossa, que beleza, né? Que coisa bonita. Gente bonita é bom de se ver, tanto homem quanto mulher, né? Então, assim, vamos mudar essa cabeça. Vamos parar com isso. Vamos cuidar da gente. Porque quando você cuida de você e do seu corpo, você não tem nem tempo de olhar para o corpo do outro, para cuidar do corpo do outro. Então, está faltando um pouco um olhar mais para dentro. Um olhar mais para você. Cuide de você. Cuide do seu cabelo, cuide da sua pele, cuide do seu corpo, cuide da sua alma. Porque aí, minha amiga, não vai ter shotinho aí para competir com você, tá bom? E você, o que você achou dessa barbaridade? Me conte aqui embaixo, nos comentários, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu se informo por aqui. E inscrever-se. Apenas um clique que você já está inscrito. Me siga lá nas redes sociais. Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse coração gigante. Fiquem na paz. E até a próxima. Tchau. Eu acho que eu vou comer um pão com mortadela. Tchau. Tchau. Tchau.